E abaixa, 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 aqui, 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 opa, pegue, 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 badafucker. Na minha opinião, muito melhor do que o iPhone. Fala galera, beleza? Plockmonster falando e trazendo pra vocês hoje mais um vídeo, desta vez, finalmente, até que enfim, aleluia, Call of Duty Black Ops 2. Era pra parecer aquele tipo Sonic 2. Bem galera, finalmente recebi o meu Black Ops 2. Como vocês puderam observar no meu vídeo anterior, eu tive um problema com o meu fornecedor de jogos. E ele acabou me deixando, me entregando o jogo 3, não me recordo, 3 ou 4 dias após o lançamento do jogo. Nessa partida, não vai ser uma partida comentada ao vivo, tá ok? Essa vai ser apenas um vídeo mostrando as minhas primeiras impressões do jogo. Eu joguei essa partida no modo multi-time, com meu primo, Matheus Eloy, teste BR, e um amigo meu que mora no Rio, chamado Matheus Indivugos Tetinha. Então vamos começar uma pequena análise, pelo menos as minhas impressões do que eu tive do Black Ops 2. E a primeira coisa que mostrou muito a minha atenção, que assim, que realçaram os meus olhos, que eu fiquei realmente maravilhado com o jogo, são as cores do jogo. Olha só a cor que veio o Black Ops 2. As cores são fantásticas. Pra você ter ideia, eu não fiz nenhum tipo de edição na imagem, nenhum tipo de manipulação. Essa é a mesma qualidade da imagem que vem no jogo. Eu não usei saturação, nem bilho, nem contraste, absolutamente nada. Essa é a mesma qualidade que o jogo apresenta para os seus usuários. E essa foi a primeira coisa que chamou a minha atenção. As cores do Black Ops, eles conseguiram manter aquele colorido do Black Ops 1. Todos sabem que o Black Ops 1 era muito mais colorido que o MW 3. E conseguiram manter essa qualidade do colorido. E chama a atenção. Quem joga MW 3 e passa a jogar o Black Ops 2, com certeza a primeira coisa que chama a atenção são as cores. Agora vamos para uma segunda coisa que me chamou bastante a atenção no jogo, que eu achei fantástico. Eu não sei se é por causa que agora eu estou utilizando o equipamento que realça maior, isso que eu vou dizer agora. Mas o som do jogo está simplesmente fantástico. O som do Black Ops 2, eles, eu não sei. Está um, está um, eu não vou dizer bem próximo à realidade, porque felizmente aqui no Brasil nós não vivemos guerras. E não temos como, como é que eu vou dizer isso, não temos como ter ideia do que é uma guerra realmente. Mas os sons do jogo é simplesmente fantástico. Bem, em termos de sonorização de tiro, eu posso dizer com uma certa, como é que eu vou dizer isso, propedeutica, né? Da hermenêutica do assunto. Pois, quando eu morava no Rio de Janeiro, morava muito próximo à favela e tiro não faltava na favela não, bora. E os tiros estão bem próximos, bem próximos mesmo. O som, o som da granada, o som dos tiros são simplesmente fantásticos. Então a primeira coisa seria o colorido do jogo, o colorido está fantástico. A segunda coisa, o som, para quem joga esse jogo utilizando um headset, um headset pelo menos estéreo, vai observar que o som está fantástico. A terceira coisa que eu observei, obviamente, né, que todos puderam observar junto comigo, é o Call of Duty, agora dublado em português. Muitas pessoas, eu não vou dizer que malharam dessa dublação, dublação, da dublagem, dublação é foda, da dublagem do jogo, mas eu achei ótimo. Eu confesso que não gostei muito da dublagem, assim, eu não digo nem da qualidade da dublagem, mas os termos que utilizaram na dublagem poderiam ser uns termos mais do nosso cotidiano. Um pouco mais, sei lá, utilizando uma linguagem mais coloquial, mais popular, eu acho que ficaria mais interessante para o jogo e traria uma experiência melhor para nós brasileiros que utilizamos a versão em português. Mas eu achei fantástico, o jogo agora dublado em português, eu achei simplesmente fantástico. Preferia jogar em inglês, sim, mas eu deixei o jogo em português, já para tentar ter essa experiência nova, já que todo mundo já conhece os termos dos jogos em inglês e em português eu achei interessante e vou deixar ele em português e não vou mudar para o inglês. Tive até uma certa dificuldade para mudar o idioma, não sei porque quando eu comprei e coloquei no console, ele estava em inglês e eu não conseguia mudar para português. Tive que ir ver alguns vídeos de youtubers famosos mostrando como é que muda para o inglês e ele mudando para o inglês, obviamente era só trocar e mandar para português, eu consegui deixar o jogo em português. Então eu já farei, já farei, já farei, meu amigo, hoje eu estou osso, hoje ainda gaguejando, já farei, já farei, meu Deus do céu, e aí Didi, hoje está demais, ainda não? Já falei das cores, já falei do som, já falei da dublagem e agora vamos falar de uma coisa que chamou bastante atenção, são as armas, essas armas do Black Ops 2, eu adorei as armas, essa PW, PDW, PDW, essa que eu estou usando. Meu amigo, essa arma é extremamente overpower, devem neifar ela, porque ela está muito forte no jogo, você utilizando era o Lazyzinho igual ao Battlefield, achei muito legal eles copiar essa aí do Battlefield, utilizando a mira Lazy, acaba com o Stade En, não precisa mais utilizar o Stade En, somente a mirazinha Lazy e ela está simplesmente overpower. Hoje eu, hoje eu, quando eu estou fazendo esse vídeo, estou editando esse vídeo, comentando para vocês, eu assisti um vídeo do meu amigo Thales, Thales Game Player, eu vou deixar na descrição do vídeo aí o canal dele, um amigo meu que eu tenho em São Paulo, Thales, e ele utilizando a FAO, a FAO só me lembra a minha época de servir ao exército, não servi muito tempo, mas eu tive contato com a arma, então ele utilizando a FAO, demonstrou bem, vou dizer o poderio da arma, está muito boa, como ele mesmo falou no vídeo, está bem melhor do que a MK14, e eu pude realmente observar isso jogando um pouco com a FAO, está bem melhor do que a MK14, a MK14 no MW3 matava com dois tiros, com dois tirozinhos você matava tranquilamente, normalmente com dois tiros, dificilmente você acertava um headshot para matar com um tiro, era um pouco difícil, mas com dois tiros a MK14 matava, e a FAO está seguindo a mesma linha, com dois tiros, no máximo três, mas geralmente com dois tiros você consegue derrubar o seu oponente tranquilamente. Então pessoal, é o que eu queria falar para vocês, estou gostando muito de jogar a Black Ops 2, como todos os grandes Youtubers já disseram nos seus vídeos, no começo do jogo sempre é as mil maravilhas, e realmente é, mas até agora eu não vi nenhum defeito no jogo, o respaldo está muito bem controlado, as armas não estão todas overpower, como a FMG9, como a ACR, a única coisa que eu pude observar é essa arma que eu estou utilizando, a PWD, PDW, não me recordo o nome dela, e uma coisa, eu acho que até nessa última atualização conseguiram neifar a faca, porque a facada estava muito overpower, quem quiser ver o vídeo de Colono, o Colono fez um vídeo ele jogando no que tal, somente de faca, e ele conseguiu fazer um frag muito alto, utilizando somente a facazinha, matando todo mundo de faca, e realmente a faca estava muito overpower, e eu acho que nessa última utilização eles conseguiram neifar, no tanto quanto a faca, porque estava realmente fora do normal. É isso aí galera, essa partida como eu falei é do multi-time, estava jogando eu, meu primo e um amigo, esse modo são três times, cada time com três pessoas, três jogadores, e é time contra time no mata-mata. Como vocês puderam observar, no começo do jogo eu não joguei muito bem, não joguei muito bem, não consegui me achar, no tanto quanto na partida, do meio da partida para o final eu já consegui melhorar, justamente depois que eu consigo pegar todos os meus Scots Trickers, que agora não é mais que o Scots Trickers, Scots Trickers, e é isso aí, eu gostei da partida, foi apenas para ilustrar esse modo de jogo, eu não me recordo de nenhum grande YouTube que demonstrou esse modo multi-time, então eu estou tentando aí mostrar para vocês mais um modo de jogo do novo Call of Duty Black Ops 2 para vocês. Ok pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou do vídeo pessoal, não esqueça de favoritar, é muito importante, primeiramente dá um like, é sempre bom dar um like no vídeo, o like ajuda muito na divulgação, e obviamente favoritando, você me ajuda a divulgar o canal, e obviamente me incentiva para novos vídeos. Um Scots Trick que eu peguei, eu ia encerrar agora, mas me lembrei agora quando eu peguei a arma, eu peguei essa arma de guerra, eu acho que é, arma de guerra, não me recordo o nome dela, eu acho que é, máquina de guerra, arma de guerra é a Centrigan, fuderosa, essa aí é a máquina de guerra. Cara, eu peguei ela e não sabia o que fazer, eu não sabia o que fazer na partida, vocês podem ver que eu tento mudar meu Scots Trick, eu estava perdido, eu não sabia como é que mudava, isso aí foi uma das minhas primeiras partidas, eu acho que foi no primeiro dia que eu fiz esse vídeo, jogando com a galera, e eu ficava perdido, é uma granadeira, deve ser muito boa essa granadeira, mas eu não consegui matar ninguém, eu acho que eu não dei nenhum hitmark utilizando essa granadeira, eu acho que eu não dei mesmo, não dei hitmark em ninguém, e aí me deixou um tanto quanto atrapalhado, mas fora isso, eu adorei o jogo, e vamos jogar mais, postar mais vídeos, vamos tentar fazer umas coisas mais diferentes jogando Black Ops 2, quem sabe eu não faça um RTC para vocês, eu sou noob, mas noob também tem direito a fazer RTC, então mais uma vez eu me despeço, olha lá o carrinho, o carrinho voltou e voltou maravilhoso, olha o fail, mas matei, foi fail, mas eu consegui matar, vamos tentar fazer um RTC, eu acho interessante o noob fazer um RTC, porque só os fuderósticos tem condição de fazer RTC, e o noob também tem, e eu acho que eu vou fazer um RTC para vocês, mostrando as minhas newbies, beleza pessoal, é isso aí, o vídeo está chegando ao final, mais uma vez eu peço, deixe seu like, seu favorito, fique com Deus, é isso aí, até a próxima, em té, bye, fique com o final da partida, valeu! Ameaça eliminada! Ameaça Tchau.